Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Aiki Survival Evolved de Anunnaki Reborn aqui no canal Abel Joga, estamos de volta sempre ao lado dela, maravilhosa, estou diante, Medusa Geekers Salve galera, sejam todos bem-vindos, não esquece do like, 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 like Sejam todos bem-vindos galera, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, não esquece nem vai no canal da Medusa que tá na descrição pra curtir as outras séries gente e bom galera, no último EP a gente pegou aí o nosso querido voadores de poison drakes, mas pra fazer a cela a gente vai precisar matar alguns dragões meu anjo, então eu vou pegar aqui já um rino aqui pra mim, tá, ah e outra coisa que eu vou fazer no início do vídeo aqui, tá no, 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 tá no, guardado, eu já vou tirar alguns ovos gente, dos wiverns mais altos aqui, o que sobrou, pra não estragar é, porque o que sobrou né, a gente eu vou pegar esse aqui ó, que nem tem esse aqui ó, 265 é o nível bom gente, ah, outro 265, 265, eu vou pegar todos que saem nesse nível bem alto aí ó, 4265, meu deus, nível 200, nível 200 também adianta, 230 alfa drake, vou tirar também pra chocar, ah e 275 aqui ó, mais um, vou colocar esses ovos aqui pra fertilizar né galera, porque realmente, olha, olha isso aqui em cubano, nem de casa, pra você nem vai pra rua meu anjo, nossa, pra você nem vai pra rua é, vamos deixar esses ovos aqui em cubano, eles vão nascer na verdade meu anjo, vem pra cá, pra nascer os bebê, pra o ovo não sumir dali, os outros nem sei se a gente vai fazer, porque nível 200 é fracatinho, é, mas é bom pra tipo assim, ah, ter e levar eles só pra morrer, sabe? Ah, é isso que você quer levar dinos meu anjo, é? Não, ó, nasceu de bebê, tudo igual, tudo igual, eu vou pegar aqui gente, porque tanto faz quem pega né galera, agora aí, meu deus, saiu gêmeos dos alfa drake, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, é, mas não, dos alfa drake, olha, aqui ó, os vermelhão olha que bonito, nossa, agora que eu vi, olha que bonito, eles vieram, era gêmeos mesmo mas dois olhos? Não, não, era gêmeos, nossa que sorte, é gêmeos gente, ó, exatamente galera, então vamos aí, tá aí os, ah, esse aqui porque não nasceu, ué, 29 minutos ainda, pois é, esse aqui não chocou, que estranho, que bugado, colocar de volta aqui gente, acho, não lembrar que a gente colocou ele, mas faz tempo, deixa eu ver uma coisa aqui, se tá funcionando gente, o settings, ah, drake a gente não tem né, não, é o dragão, é o weaver, o weaver, no teu é o amuleto, eu acho, sim, eu não sei onde ele tá, barará papá, beleza, opções gente, eu tô noção, ah, tá desativado aqui, bem esperto essa dela, é collection, é incubation, pega esse aqui, oi? Aí ele não incuba, é, ele não incuba daí, aí beleza, esse aqui tá bom galera, então vamos lá, agora vai chocar, mas tá bom, vai chocar esses bichos aqui, já vamos deixar a Nani cuida, eu buguei dentro deles, achou teu rino? Não, ah, já achei, já achei. Achou? Ah, estão me seguindo, peraí. Não, mas sigam amiguinhos, então a gente vai embora, qualquer tipo de dragão, meu anjo, que você achar, serve pra gente matar, tá? Dragão seja alfa ou não alfa, não tem problema. Não, não, tem que ser dragão, não o weaver. Ah, dragão, dragão, dragão. Dragão, tem que ter dragão no nome, eu lembro que aqui pra trás tinha uns, ó, aqui pro lado da água, vamo lá, eu vou lá ver gente, ver se eu acho ele aqui, e vamo que vamo. Barbos, tu quer Barbos? Eu vou lá no deserto lá, lembra que eu te falei que eu vi no deserto? Ah, tá bom, pode ser. Tinha de fogo lá. Aí eu lembro de ter visto uns por aqui, é, pode ser Drake de fogo, pode ser Drake também, tá? Drake é dragão. Olha aqui os carnotados. Tá, qual que eu tô entendendo? Drake é dragão, mas Drake é dragão. Drake é dragão, mas tem os dragões também. Ah, eu já não sei. Olha aí o margentado de Poison. Ó, Sabel, tem um ascendente de Tiranossauro aqui. Yes, esse é o que a gente formou no Team Zod, é isso. Gente, tinha aqui uns dragões que eu lembro, sim. Era por esse lado aqui. Ah, sim, uns de Poison. É, uns também de, de, que é dragão fantasma, e etc. Ah lá, o que que é lá no canto? Ketson. O Ketson é adolescente. Não, tem uma coisa do lado junto com ele. O que que é isso aí? Ah, é um ascendente. Ah, é um ascendente adolescente. Alfa Espinossauro vermelho com branco. Olha aí. É o macho. Ah, galera, a gente diminuiu um pouquinho o hate do server, porque tava bem complicado, gente, no... Na questão de lag. Na questão de lag, no farm, porque os animais do Alunac, eles são níveis muito superiores. Então, eles farmam muito mais que num servidor normal. Então, a gente dá essa equilibrada, gente. Mas, realmente, ainda forma bastante coisa. Ficou tranquilo. Quantos X ficou agora? Ficou 5X. Olha, uma Flame Argentava nível máximo. Era 10, né? Nossa, olha isso, gente. Que lindo. É, eu vou ter que dar mais, porque é nível máximo, gente. Não posso deixar. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Vocês me desculpem, eu sei que o foco não era esse, mas eu não posso deixar o seu jantar de fundo aqui. Quer ajuda ou eu vou procurando aqui? Ah, pode procurando. Eu acho que aqui eu vou derrubar certinho. Nossa, ela é do evento, hein? Nossa. Olha esse bichão, gente. Ai, que linda. Ah, caiu já. Ah, caiu já. Ligo 4. Ah, já tá. Caiu já. Boa. Olha que coisa mais linda, gente. Verde, ela é do evento e da Lunaki. Nossa. Yes, copa. Você não teria uma Argentava, essa é a primeira. Pior, né? Acho que não. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça e Argentava de fogo que vem, que passa. Nossa, achei a aranha, Bel. Aranha? E achei o gosto de aranha também. Nossa, essa aranha eu não quero. Dragão. Nossa, olha aqui do lado, Bel. Prime Indominus Rex com um monte de Indominus. Meu Deus. Queria que esse bicho aí é satanás. Quando você terminar, pode vir aqui? Dá um TP aqui, pra você dar uma olhada. Não, não sei se eu quero ir aí, não. Tá muito louco. Vamos lá, galera. O barulho desse bicho tá horrível. Beleza. Agora tá aqui na minha tela, se não tava aparecendo. O que que tem nele? Carne e couro aí. Porcaria. Bora lá. Vamos ir, Bel. Dos AGK. Será que você dá uma olhadinha numa coisa? O que que tá acontecendo aí, meu anjo? É, dá uma voadinha ali perto da água, ali. Aqui, ó. Aqui onde eu tô? Nossa, gente. Que que é isso? É bózinho. Olha a quantidade de Indominus. Indominus. Meu, eles saem destruindo tudo, você entende? Meu, Indominus. Olha a Anja. E a Ghost ali do lado? Ah, mas tem pouca vida. 700 de vida. 12 milhões. Eles trocam o ovo. 12 milhões. Ué, qual é 12 milhões? Ah, o Boss é 12 milhões. Não, ó, 702. Ah, o Prime, o Prime tem 16 milhões, o Prime. Que loucura, né? Os outros são normalzinhos, ó. Olha esse verde aí, que lindo. Esse é Indominus. É o macho. Nossa, 3, 4, 5 o nível dele. Vambora, né? Só pra ver mesmo. Vambora, por enquanto acho que não é o momento da gente entre esses bichos aí, hein? É só pra galera ver que tem a gangue dos Indominus. Olha, olha o berro deles, gente. Que medo que dá. Bora lá procurar então dragões pra gente matar. Eu vou lá no Obelisco, que eu acho que no Obelisco tem. Eu lembro também. A Bel, achei. Achou? Achei dragão. Bem do lado aí. Bem do lado, achei na Medusa aí. Medusa tá muito a Chusa, galera. Achei sem querer, na verdade. A gente tem que matar pelo menos dois. Tô levando ele até você. Aí, ó. Ai, ai, ai. É um Drake, né? É. Ah, é um Drake. Eu vou matar ele. Quanto é que tem de vida? 200k? Não. 200k. É. Tem que parar. Mãe, os Drake são muito ruins de acertar. Ai, tem que sentar. Vamos descer. Vamos tentar deitar no chão e acertar ele. Nossa. Pousa aqui. Aí, ó. Vem. Fica paradinha. Isso, agora vai. Quando ele vem, só morde. Boa, 14.000. Ele dá pouco dano. Dá 1.000 de dano, gente. Boa, boa. Agora acertou. Aí, ó. Boa, boa. Vixe, ele ainda tem 162k. Ah, tinha que ter um de gelo pra congelar ele. Deixa eu sair com o tênis de gelo lá. Alpha Ice? É. Acho que disse que ele voltou pra crescer a gelo. Eu acho. Ele recupera muita vida. Ele tá atacando a gente aqui embaixo. A cada vez ele toma 30k, gente. Vai morrer, vai morrer. Deixa eu ver o que tem aí embaixo. Uma coisa mordendo minha perna aqui. Sobe aí, vem mesmo pra cá. Ah, era um... Tigre. Tigre chato. Tem um piteiro aí do lado, ó. Ih, a Reaper. Ah, a Reaper é fácil. Boa, boa, boa. Boa, mais uma mordidinha. 100 mil só. 100 mil só, meu anjo. Me viu usar o rino, gente. Mas pra acertar com o rino ia ser muito difícil. Ah, é, né? Ah, alguma coisa me empurrou. É, eu tô lutando com esse bicho aqui. Ele empurrou aí, ó. Nossa, tá com metade da vida. Agora que eu vi isso. Nossa senhora. Agora que eu vi que eu ia dar o... Minha vida tava bem baixa. Meu Deus. Meu Deus, gente. Consegui queimar ele, ó. Eu vou correr daqui que eu tô pegando fogo e tô morrendo. Meu Deus, gente. Quase morri mesmo. Caramba, quase que morreu o meu bichão. De verdade? Sim. O fogo dele dá muito dano. Não sei por quê. Alguma coisa me atacou. Acho que foi só ele. Nossa, Bel, não vai rolar. Tá com 11 carga e pouco ainda. Sim, sim, mas é. 11 carga não. Sente isso. É que ele recuperou a vida. A gente ficou sem atacar ele. Ele recuperou. Ficar paradinho aqui agora. Meu Deus. Será que o piteiro não acerta ele? Ah, dá pra tentar, é... Vou ir lá na base, é melhor. Pera aí, eu posso pegar o Dudu Rex e tentar derrubar ele, né? Acho que é mais fácil do que a gente ficar mordendo. Do que a gente ficar mordendo, pode ser. Aí derruba e mata, entendeu? Uhum, pode ser, pode ser. Porque, ó, ele já recuperou 15k já. Deixa eu pegar o Dudu aqui. Vai, Bel. Vai, Bel. Vai cair logo esse maldito. É mais fácil derrubar ele mesmo, ó. Vai cair, vai cair. Agora vai. Cai, safado. Vai cair, vai cair. Caiu. Vai cair. Agora é só matar essa desgrameira. Mata aí, Medusa. Eu pego o corpo também? Ué, pode armar, pode formar, pode formar. Ah, aí. Armei. Nossa. O que que veio? Deu muita coisa. Se quiser olhar aí no meu bicho. Hum, eu vou olhar ali. Nossa, eu peguei quatro níveis. Aí, bichão. Vamos ver o que veio aqui, gente. O que que a gente precisa mais. Tudo isso aí vem nele. Ah, olha aí. Meu elemento, meu anjo! Venemento! Mas não veio o Trope. Peraí, peraí, peraí. Olha no teu inventário esse não veio. O que? O Trope dele. Eu acho que é esses dentes aqui, ó. Não, isso aí é o Heater. Não, da Heater King esse aqui. Eu acho que Drake não dá, hein, gente. Ai, meu anjo! Não sei se não veio no inventário o meu bicho. Tomar água aqui. Tá vendo teu bicho aqui, né? Uhum. Tá, eu vou ver se eu acho mais algum. É, não veio não, gente. Nem no meu inventário, nem da Medusa. Tem um pinteiro, o Alpha. Ah, não pode matar com o Poison, lembra? Não lembro. Não pode matar com ele deitado, ele não dropa. Isso aqui tá em pé. Não acredito. Acabei de lembrar disso. Lá no Anunaki, eu esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe, gente. Nossa. Eu ia ter falado, não, Abel, não dá pra matar, Abel. Nossa, Abel. Oi. Os bichos tão muito loucos, tão tudo junto aqui, entendeu? Uhum. É, os spikes ali, eles spawnam um no outro. Deve ter mudado o spawn do Anunaki. Estamos de volta, galera. Encontramos mais um dragão aqui. Agora, esse aqui é um dragão, tipo, só dragão mesmo, hein? Vamos matar essa merenda aqui. Sei não, hein? Nossa Senhora. Cuidado. Cuidado com o dano dele, gente. Ai, eu tô com uma gerbona no meu ombro, hein? 300k de vida. Nossa, Abel, esse bicho é lindo demais. Ele é uma fêmea, talvez dropa ovo, meu anj. Nossa. Talvez dropa ovo, além de tudo, mas... Mas é dragão, não é alfa, nem praia. Ah, é, acho que não. Ele é tabável no Q.O. Q.O., aham. Sempre confundo. Olha aí, gente. Nossa, falta 100k ainda. Sim, sim, mas... Pelo menos é melhor que o outro lá, chato. Bora lá, bora lá, gente. Meu Deus, que barulheira. Aham, parece que tá mordendo... 14k, 14k. Boa. Ai, bichão. Bora, bora, olha lá. Caraca, parece que não vai acabar. Vai, vai. Mas, nossa, ele dá um naninho legal, hein. Dá 8 mil, né. Meu Deus, 74k. Que nível que é? Nível 5,5, é nível baixo. Ah, nível baixo. Menos isso. O Abel, ele tá recuperando a vida. Ele tá... Nossa, recuperou toda a vida. Ele recuperou toda a vida dele. Nossa. Meu, pode acertar, acertar com... Nossa, você é louco. Tenta ficar parado. Não, ele recuperou toda a vida. É uma pancada do bicho, só que ele veio pelo chão, olha aí. Ah, eu acho que dá, hein, Abel. Corrindo. Acho que dá, corrindo, hein, gente. Corrindo, acho que dá. Eu tô com o meu aqui também, quer que eu tente? Ah, peraí, peraí, não, peraí, ó. Tá, ele tá vindo aqui agora. Tem que dar o fogo nele, pra ele tá sempre apanhando. É, é. Eu acho que agora dá, hein. Vamos lá. Nossa. Nossa, ele quebra até pedra. Eita. Olha aí, ó. Boa, boa. 118, acho que agora vai. Boa, boa. Agora vai, agora vai. Vai tá quase, 92 mil, 92. Ah, ele foge, eu acho, não. Bora, bora, bora. 45, 45. Nossa, ele quebra tudo. Foi, foi, dragão foi derrotar. Peguei dragontropia, Abel. Peguei cinco, é, eu também, tu também? Peguei. Nossa, eu tô com dois. Peguei. Ah, esse dropou mais, eu peguei cinco elementos dele também. Elemento? Deixa eu ver. Tô com 72. 72, é, tem mais uns que eu botei no copo já. Que isso? Ah, é alguém. Ah, é alguém. Que susto. É o holandês, bem louco. Vamos pra base agora, meu hoje? Vamos pra base, então, terminar aí, gente. Olha quanto rex, que não vou nem olhar isso, então a gente não para de gravar, galera. Ai, tem um presentinho ali, eu quero ver se eu acho o presentinho do Rodrigo. Ah, tá, a gente recebeu um presente aí do Rodrigo Ok, queridão. Vê se eu acho ele aqui. Vamos ir pra base lá, gente? Acho que tá do ladinho aí, não? Era por aqui, assim. Or not. Achei, achei. Show? Aham. Vamos lá, B2 aqui. Aqui, ó, na caixinha ali, ó. Na caixinha da B2. Aqui, ó. Vamos ver aqui o Rodrigão. Vamos olhar o que ele deu. Lembrando de CPN pra gente, a gente não usa. Ah, tem senha. Qual é que é a ceia aí? Não sei. Ele não botou ceia? Deixa eu perguntar aqui. Basta, botou a ceia, Rodrigo. Ué. 0, 0, 0, 1, 2, 3, sei lá. Não tem, não. Não tem, não. 0, 9, 8, 7, ele falou. Deixa eu botar aqui. Já sabemos o ano e o mês que ele nasceu aí, ó, gente. Bem óbvio, né? Não deu? Acho que, deixa eu ver, 0, 9, 8, 7. Ué. Não dá, não. Deixa eu ver se ele não botou 0, 8. 0, 9, 8, 7. Aham. Não deu. Acho que ele não sabe assim que ele colocou, gente. Vou quebrar isso aqui, não tem como a gente quebrar. Acho que não. Eu vou lá fazer as telas, enquanto vamos ver se ele bota aí o... Ele botar a ceia, a gente abre ali, senão vai só ficar curioso pro próximo vídeo aí. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Até aqui, Fih, agora podemos fazer as telas, gente. Veio mais, realmente. Vou botar aqui, ó. Pra gente poder andar nos nossos drakes. Boa. Pegou os meus aqui também? Não peguei os teus aí. Eu quero fazer duas celas de drake aqui, gente. Boa. Boa, boa, boa. Foi isso, Fih, não vai focaçando. Boa. Pau, oi. Drake Saddle, galera. Tá uma aqui e a outra. Não fez a outra? Não é? Tá faltando o quê? Fibra. Ah, meu Deus. Amizuando, né, Jogo? Você tá amizuando que tá faltando fibra, né, gente? Não creio nisso. Jô, não creio nisto. Não sei como faltou fibra, mas tudo bem, né, gente? Ok. Os bebês tão crescendo. Os bebês, os nens tão crescendo. Ah, tem mais um aqui no baú que eu botei antes. Acabei de transferir agora. Ah, tá, entendi. Mais as poções de XP. Agora aumenta os níveis dos personagens. Ah, eu quero pegar uma machadinha. Não, esqueci uma foice pra mim. Foice. Oi, se não tem foice aqui, eu não acredito nisso. Eu vi que já foi super boa, gente. Aqui, ó. Sem. Tá bom. Não é super boa? Vou lá pegar um pouco de... Você quer mentir? Não dá pra pegar daqui, não, gente. Vamos lá dar a bandinha aqui na rua. Cadê o meu? O teu o quê? O Drake. Ah, deve estar guardado lá. Eu não peguei nenhum. Tô pegando as... Ah, você não pegou nenhum. Não, tô pegando as fibras aqui agora. Lá, sebritas! Depois eu pego pro farm com outra coisa, só pra fazer agora. Aí, ó, galera. Já tá... Já tá bem mais tranquilo agora o farm aqui, ó. Nossa, é uma fêmea e um macho. É, dá pra fazer cria até porque o nível baixo. É, eu tô com os dois aqui, tá? Tá bom, meu anjo. Eu vou fazer as células aqui. Gente, a gente tem elemento pra fazer aquele negócio em volta da base, Abel. Vou fazer o Tech Shield. Mas eu acho que o Tech Shield, acho que a gente não aprendeu ainda. A gente tem, mas não tá liberado. Mas lembra que eu passei do lado dos meninos, acabei desbloqueando. Ah, é? Tu sabe? Dá uma olhadinha se tu sabe. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá chegando aí pra desbloquear o baú, ó. Olha aí, ó. Ei, Abel! Brincadeira, o cara dá presente e deixa fechado os presentes. Isso aí é brincadeira, hein? Esse aqui, né, Abel? Esse aqui, né? Esse aí mesmo. Ele não aprende, viu? Ah, não tem como. É que eu fiquei perto dos meninos matando um boss, gente. Achei que tinha desbloqueado. Esse é o Rodrigão. Manda abraço pra galera. Rodrigo! Manda abraço pra galera agora! Ah, olha aí, ó. O que que é? Vamos ver. Vamos ver o que é, gente? Eu acho que é pra ti. Nossa! Falou! Valeu, Falou! Tá bonitão, hein? Nossa! Que lindo! Aí, ó. Tá aí, galera. Bonitão aí o presente. Com certeza é pra Bedosa Geck. Isso aí, ó. Nossa, que lindo. É um grifo normal, destinado de apelão. Então, dá pra aceitar tranquilamente aí, ó. Sai bonitão aí, hein? Valeu, Falou! Bora, eu posso falar. É segredo que você tá gravando vídeo. Depois eu conto pra tirar. Bora lá, galera. Bora fazer as células então agora. Bonitão aí o grifo. Rosa com verde. Valeu, Rodrigão, aí pelo carinho. Apoio sempre aí. Tá sempre participando das lives. E vamos que vamos, gente. Ah, agora eu quero... Fazer aqui. Vamos fazer a cela do Drake. Então, agora a cela number two. Já tô upando os níveis do meu bicho aqui. O teu? Como assim o teu? Esse aqui. Já pegou uma cela, não? Eu tô com as duas aqui, gente. Não, eu tô só com os Drake. Vamos largar. Joga eles aí no chão. Vamos botar a selinha aí. Tô tentando, peraí. Eita, Lele. Peraí. Tia a selinha dos Drake's. Meu anjo morena. Boa. 419. Ai, eu dei o guarda desse bicho meio sério, Hans. Meu Deus. E o 277, galera. Vamos dar uma voltinha. Aê! Deu? Eu tô andando aqui. Tenta tomar água. Aí, tá. Meu Deus, eles são muito mais rápidos. Eles são rápidos? Imagina. Olha aí, galera. Tá com 52 níveis pra upar. Vamos upar aqui bastante. Ai, como esse barulho é chato. Meu Deus. Dá uns 500k de vida. Vamos ver quanto de topor que ele dá? É isso que eu quero ver aqui. Nossa, tem 32 níveis. 52 níveis. O que você colocou? Eu vou ter 500k de vida e 600 níveis. Mas, né? O meu é bem mais alto. A gente vai ter que fazer uma cria depois também. Ó, esse aqui tem 5k, velho. Nossa Senhora. Ó, esse aqui tem 4k. Vai cair numa mordida também. Meu, tá caindo tudo em uma mordida, meu anjo. Não acredito. Aqui tem o Nemerless. Ele dá mil de dano, além de tudo. Deixa eu ver o meu. Esse aqui tem 35k. Meu Deus, meu anjo. Não. Derrubando o mapa todo. Derrubando o mapa. O rigate pira, gente. O rigate pira. É. Derruba e não toma, galera. Vou matar esses Nemerless aqui também. Deixa eu me sacar. Abel, achei 1kg. Calma aí. É fêmea. O barulho que faz esse bicho é muito. Um Prime? É. Dá bastante dano. Comparado pra torpor, né, gente? Ó, peguei uns venenos aqui que eu quero. Acho que eu peguei de nível aqui de novo, ó. Bom, mas galera, então o vídeo de hoje fica por aqui aí, os caçadores de dragão. Agora nós temos a cela aí pros nossos drakes. E o próximo vídeo aí eu acho que vai ser bem louco. Vamos fazer um filhotinho dele também. E obrigado aí pelo carinho incrível de vocês. Galera, não esquece de estar no canal da Medusa. É isso aí, meu anjo. É isso aí, galera. Obrigada pelo carinho de vocês. Não esquece do likezão. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.